Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, aquele momentinho da semana que você separa para identificar tendências, prever preços, olhar como está a saúde da rede de uma forma transparente que só a análise on-chain através da blockchain pode te dar. E no vídeo de hoje, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. Os ursos estão no comando? Avezes dos ursos ou não? E também no final do vídeo vou passar uma dica para quem gosta de shitcoins para se proteger no mercado. E vai deixando o like aí, ó. Você tá com cara de que não deixou like para mim a semana passada, hein? E vai deixar essa semana de novo sem o like? Deixa o like aí para o professor. Então, pessoal, no último vídeo eu falei para vocês que nós estávamos com uma resistência na região de 31 mil dólares e foi o que aconteceu essa semana. Bateu lá nessa região e agora ela veio dando uma pequena corrigida aqui. Nós temos o primeiro suporte em 28 mil e 100 dólares. Então, para quem está na posição de short, estão corrigindo para essa região. Seria bem interessante fazer umas parciais aí. Acredito que não vá perder esses 28 mil e 100 dólares. Tá bem, pessoal? E outra coisa que eu vou comentar hoje já para tentar começar a responder para vocês se os ursos estão no domínio. Aqui nessa região, entre essa onda aqui, entre os 16 mil e os 24 mil dólares, nós tivemos muita troca de bitcoins, muita troca de mãos dos short-term holders para os long-term holders. Então, vai ser muito difícil a gente perder essa região. Então, se você está muito esperançoso de que vai para 12 mil, que vai para 9 mil, olha, é bom você começar a avaliar a possibilidade da tua análise não estar correta. Tá bem, pessoal? Então, eu estou de olho aí nesse suporte em 28 mil ponto 2 aí, mais ou menos, vou tentar dar umas entradas esperando uma correção nessa região. Tá bem? Obviamente que se perder a coisa pode ficar feia, vai buscar aquela segunda onda lá, mas eu ainda não creio que os ursos estão no domínio do mercado. Bom, como que nós estamos aí com a saúde da rede? Primeira coisa que a gente vê aqui é o número de transações. O número de transações caiu, mostrando aí que realmente nós vamos ter uma semana, muito provável uma semana que vai continuar corrigindo, né? Então, caiu de 337 mil aí para 313 mil no dia de hoje, no fechamento de hoje. Então, nós temos uma queda de 7,2% aproximadamente, na média de 7 dias. Quando a gente olha os endereços ativos, os endereços ativos teve uma pequena, uma leve subida. Então, nós estávamos, na semana passada, em 988 mil endereços ativos. Agora, nós estamos com mais de 1 milhão, 1 milhão e 15 mil. Voltamos para aquela casa de 1 milhão que a gente estava lá no começo de abril. Isso mostra que o pessoal mais antigo está interessado ainda em movimentar a rede Bitcoin. Quem perdeu um pouco o interesse, e isso mostra a adoção do Bitcoin, né? Então, a adoção do Bitcoin caiu um pouco essa semana. Veja que nós estávamos com uma média de carteiras abertas da ordem de 489 mil carteiras e agora caiu para 451 mil carteiras. Então, uma queda na adoção do Bitcoin nessa semana de 7,8%. Isso daí também temos que ficar atentos. É óbvio que nós percebemos aqui que tem uma tendência, uma linha de tendência de alta passando embaixo desses pontos aqui. Mas, nós temos que ficar atentos para ver se isso vai continuar com essa tendência de baixa. Eu creio que não, eu creio que vai aí voltar a adoção na próxima semana. Como o preço esticou um pouco, né pessoal? É uma tendência o Bitcoin dar uma respirada. Nunca vai subir tudo de uma vez por todas, tá certo? Quando a gente olha aí como que está a mineração, o trabalho dos mineradores para garantir a segurança da rede, para ir em busca dos seus Bitcoins, Então, nós tivemos aí uma leve alta aí do Hash Rate. Hash Rate, nós estávamos lá no dia 10 em 343 exahashes por segundo. Agora, nós estamos na média com 352 exahashes. Dá uma alta aí de 2,6%. Mostrando que tem muita máquina ligada minerando o Bitcoin. E isso garante uma certa segurança, porque quando a gente observa a dificuldade para a mineração, ela bateu uma alta histórica. Aqui, 205 Zeta Hashs, pessoal. Zeta Hashs, 10 a 21. Eu vejo só que é muito equipamento ligado na mineração. E eu estava olhando aí que vai ter um ajuste da mineração em breve, né? E acontece que eles sempre ajustam para ajustar para 10 minutos o tempo de cada bloco. Só que eles estão conseguindo minerar cada bloco agora em 9 minutos e 17 segundos. Ou seja, vai vir um ajuste aí para cima, aumentando a dificuldade da rede, mostrando aí que vai manter a segurança da nossa rede, tá bem? Sobre a força compradora e a força vendedora, nós observamos essa semana um aumento da força vendedora. Então, veja que aqui eu olho o supply ativo por mais de um ano. Então, qual o supply que está inativo, né? Eles estavam em 68% inativo, tá vendo? E agora está caindo esse valor. Ou seja, tem mais pessoas interessadas em vender bitcoins. Aumentou o interesse delas, tá? Então, nós temos aí que ficar atentos que, muito provavelmente, essa tendência pode continuar. E, obviamente, vamos ficar atentos se o mercado, a força compradora se mantém aí na mesma corrida da força vendedora. E no relatório da Glassnode, eles tentam mostrar o quê? Se o mercado, se os ursos ficaram para trás. Aí eles mostram que nós tivemos uma boa performance do preço do bitcoin nessas últimas semanas aí e está mostrando que os indicadores on-chain, eles estão mostrando força aí no suporte. Então, nessa edição, eles vão tentar mostrar se o mercado de urso ficou para trás ou se nós ainda estamos tendo uma recuperação aí, nesse caso, robusta. A primeira notícia interessante que eles colocam para a gente é mostrar uma correlação entre o bitcoin e o ouro. Eu vejo que a correlação no último ano, nesses últimos 12 meses, aumentou muito. Então, quando o ouro caiu, que é essa em dourado, e o preço do bitcoin em cinza, os dois caíram. E quando o ouro voltou a subir, o bitcoin voltou a subir junto. Então, pode ser que o mercado agora está observando o bitcoin com outros olhos. E essa troca de moedas dos short-term holders para os long-term holders, você pode observar aqui nessa figura, por exemplo, que eles mostram como que está o estoque de moedas entre os LTHs, os long-term holders e os short-term holders. Então, perceba que nesse período aí de baixa, desde quando o preço do bitcoin caiu até agora, os short-term holders, eles se mantiveram estável com o seu estoque na ordem de 2,9 milhões de bitcoins. Enquanto, nesse mesmo período, quem que acumulou bitcoin? Os long-term holders. Eles chegaram bem próximo de bater uma alta histórica e agora eles estão com 14.161.000 bitcoins em suas mãos. E como a gente sabe, os long-term holders tendem a ser mais insensíveis com o preço do mercado, porque eles sabem da importância do bitcoin. A mesma coisa dá para a gente fazer usando o histograma dos preços, que é o que eu uso lá para fazer os preços, as suportes e resistências para vocês. Eu uso exatamente essa figura, está vendo? Quando ela faz ondas aqui, está vendo? Eu só faço a derivada dessas ondas aqui para descobrir quando está tendo uma inflexão da curva e onde que as pessoas vão, provavelmente, mudar a mão delas, está certo? E aqui o que a gente observa? Um grande suporte foi feito na região entre os 16.000 e os 24.000 por conta disso. Pessoal, perceba que um grande supply foi negociado nessa região. E quando muitas moedas são negociadas em uma região, ela vira uma região de forte suporte. Nós temos aí mais ou menos distribuído entre os short-term holders e os long-term holders nesse preço e uma boa parte está nas exchanges. E para saber se chegou na hora de vender os seus bitcoins, uma boa maneira de ver isso é olhar como que está o supply em lucro e perdas, em profit loss dos long-term holders aí. Então, os long-term holders, eles estão marcados em azul. Então, percebam aqui que quando nós temos um pico, que é o momento que o mercado está muito esticado, que é o momento de vender os seus bitcoins, o pessoal que está no lucro, que é esse azul escuro, long-term holders azul escuro, em loss é o azul clarinho, está vendo? Eles ficam, os long-term holders ficam quase todos no lucro. Percebam, está vendo? Até quando a gente está dentro dos mini bear markets, os mini rallies de bear market, como é o que eu estou imaginando que a gente está vivendo agora, está vendo? Ele chega quase no topo, quase igual a um ao outro. Então, aí é o momento de vender. Então, percebam que sempre a gente tem esse platô se formando. Quem forma esse platô são os long-term holders, eles estão chamando aqui de platô da paciência. Ou seja, os long-term holders não têm pressa. Eles montam, depois que eles montam, quando chega o preço, o preço começa a subir, eles desaguam no mercado os seus bitcoins. Depois o preço cai, está vendo? Eles começam a acumular, acumular. O preço sobe, eles desovam de novo. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão acumulando. Então, ainda não está interessante. Eles estão esperando o momento certo para vender os seus bitcoins. Para fechar essa parte da análise do bitcoin, vou mostrar para vocês os dois indicadores de mercado importantes, que eu sempre tenho mostrado para vocês aqui. O Nupel, né? Então, percebam que o Nupel agora está em 0,36. Ele chegou exatamente em uma região que, normalmente, a gente considera que, acima disso, nós vamos ter uma mini corrida de touros. Está vendo? Como aconteceu aqui em 2019. Óbvio que aqui, essas são as maiores, que são as que a gente chama de Bull Run mesmo, né? Então, pode ser que nós estejamos entrando neste exato momento aí. Claro que nós vamos ter essa pequena correção, como a gente falou, mas depois disso, ainda, pode ser que ele vá em busca de novas altas. E o Huddle Waves, que eu também mostro para vocês muitas vezes nos vídeos aqui. O Huddle Waves mostra as ondas das moedas aí, entrando no mercado para gastar estas moedas. Eu percebo que ainda subiu muito pouco, né, pessoal? Veja que aqui, ó, como subiu quando a gente teve o mini rally de bear market em 2019. Olha até onde ele foi. Ele subiu quase nada ainda, ó. Aqui também, ó, em 2016, nós tivemos o mini rally também. Então, subiu quase nada. Então, a tendência ainda é que tem espaço para o Bitcoin queimar pelo caminho. E para você, meu caro amigo Chitcoiner, eu trago aqui uma maneira de você se proteger no mercado, ó. A BNB Chain acabou de lançar o Red Alarm. Vou deixar aí o link na descrição para vocês do vídeo, para vocês acompanharem aqueles projetos que não são confiáveis, que têm altos riscos, altos níveis de riscos aí, tá bem, pessoal? Para vocês não caírem na besteira de perder dinheiro nesse mercado. Então, está aqui os nomes, ó. Bridgers, BBBNB Miner, Day of Rights, UFAI, ó. Veja só, cada nome. Piston Token. Ó, Catcoin. Essa daqui, com certeza, Diego Black. Um abraço aí, Diegão. O João também, hein, João? Um grande abraço para você. Tenho certeza que vocês devem estar cheios de Catcoin aí já na carteira de vocês. Cake Monster, né? Diga aí, depois coloque aí na descrição qual é a sua Chitcoin predileta, tá bem, pessoal? Eu só estou deixando aí, vou deixar para vocês mais essa ferramentinha, para vocês poderem se protegerem no mercado destas moedas. Então, pessoal, como vocês puderam observar, o mercado de Bitcoin tende a uma pequena correção saudável agora, durante essa semana, creio eu. Fiquem de olho na região de 28.000,2 aí, que pode ser uma boa região para fazer novas entradas, se vocês observarem que fez suporte, obviamente. Se o mercado esticar logo depois, durante a semana, creio que essa semana não só na próxima, mas nós temos aí como primeira resistência os 3, 21.500 dólares, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos seus trades. Vou torcer aqui para vocês fazerem ótimos trades essa semana. E nos vemos na semana que vem.